Deputado Raimundo Gomes de Matos. Senhor presidente, nossos parlamentares, telespectadores, telespectadores da TV Câmara, solicito divulgar no órgão de prensa dessa casa, pronunciamento de fato, registrando que na data de ontem, atendendo o ato do presidente dessa casa, foi instalada uma comissão especial, da qual foi designada para ser presidente, para nós tratarmos de um assunto de sua importância, parceiro de 400 mil servidores, 300 mil agentes de comunidade de saúde, 100 mil agentes de MIR. É uma matéria de iniciativa do deputado André Vargas, que tem como relator o deputado Pedro Chaves. É para garantir para os agentes de saúde, garantir os agentes de MIR, primeiro, a aposentadoria. Os agentes de saúde foi um programa, através da saúde da família iniciada lá em nosso estado de Ceará, e muitos deles ainda não têm ainda garantido a questão da sua aposentadoria. O outro assunto é em relação à insalubridade. É necessário nós normatizarmos, até porque essa categoria, hoje, está dentro de um texto constitucional, através de emenda constitucional que nós aprovamos, não só criando a profissão do agente de comunidade de saúde, como normatizando o seu piso salarial. O outro item que essa comissão vai abordar é em relação à necessidade do reajuste, do reajuste do agente de comunidade de saúde. Por quê? Aqui a matéria que nós aprovamos, que o Senado aprovou, a presidente de comunidade assinou a lei, vetou o direito do servidor ter reajuste. Como é que pode o Partido Trabalhador votar, vetar a lei que dá direito ao agente de saúde ou à rendemia ter o seu reajuste? Então, essa comissão vai analisar. E, por último, como a normatização do Ministério da Saúde exige que o agente de comunidade de saúde more no distrito, more na sua comunidade, ele passará, por essa proposta, passará a ter prioridade quando aquele seu distrito, aquela sua comunidade for beneficiado com o programa Minha Casa Minha Vida, eles terem a prioridade para se estabelecer. Era esse o nosso pronunciamento. Pois não, deputado.